Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma segunda-feira de estudo e prática da meditação Shinsokan. Vamos hoje poder aprofundar um pouquinho mais nos temas e elevar os nossos pensamentos e sentimentos junto a Deus. Como todos os eventos da Sete Unes sempre começam como oração, hoje faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 162, 162, é a oração para compreender que todos os seres são irmãos. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a leitura em voz alta, fique à vontade. Se você também quiser, pode assumir uma posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e pensar concentradamente nas palavras da oração, a fim de que você possa captar a essência da verdade que é transmitida. Vamos lá então? Oração para compreender que todos os seres são irmãos. Deus é a fonte de criação de todos os seres do céu e da terra. Deus é a vida que está presente em todos os seres, no céu e da terra. Deus está dentro de todos os seres, garantindo-lhes a existência. Se ao vermos uma flor, ficamos encantados com sua beleza, é porque a nossa vida e a vida da flor são, originariamente, uma só vida. Se ao olharmos para as estrelas, sentimos-nos fascinados por elas e ficamos maravilhados diante da magnificência do universo, é porque a vida das estrelas e a nossa vida são, originariamente, uma só vida. Se ao vermos um passarinho voando, sentimos-nos enternecidos e admiramos a beleza de seu canto, é porque a vida do passarinho e a nossa vida são, originariamente, uma só vida. Se as mais variadas plantas que crescem na terra produzem alimentos que sustentam a nossa vida, é porque também dentro das plantas existe a vida de Deus. E, portanto, a vida das plantas e a nossa vida são, originariamente, uma só vida. Como vemos, em todos os seres viventes, em tudo quanto existe, está alojada a vida de Deus. Portanto, nós e todos os demais elementos do universo somos uma só vida. E é por isso que todos os elementos ao nosso redor reagem segundo as vibrações da nossa mente, trazendo determinadas consequências. Mesmo em se tratando de coisas que, aparentemente, são simples matéria, devemos nos sentir gratos e dar-lhes nossa bênção, contemplando a vida de Deus que nela está presente. Assim, elas responderão a nossa gratidão e nossas bênçãos. Por exemplo, se agradecemos as árvores frutíferas e as abençoarmos, elas darão abundantes e deliciosas frutas. Também os fenômenos naturais, como, por exemplo, as condições meteorológicas, reagem de forma muito sensível às vibrações da mente humana. O tempo torna-se inofensivo para os que estão sempre gratos a ele. Há pessoas que dizem, todas as vezes que eu viajo faz tempo bom. Certamente são pessoas que nunca esquecem de agradecer ao tempo. Este mundo é mundo de Deus. O universo é o universo de Deus. O céu é céu de Deus. A terra é terra de Deus. Acima do céu ou abaixo do céu, não há lugar algum onde Deus não esteja presente. Por isso, para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, reverenciando-o, louvando-o e dando-lhe graças, não sobrevirá nenhuma desgraça. Deus criou o homem para reinar sobre todas as demais criaturas, dando-lhes autoridade e poder para dominar espiritualmente todos os elementos do céu e da terra. Assim sendo, nada poderá fazer-lhe mal, contanto que ele viva com a mente correta, sem pensar jamais em fazer mal aos outros. No mundo da imagem verdadeira, já está concretizada a grande harmonia, estando todos os seres unidos em torno do centro, que é o Deus único, criador do universo, amando uns aos outros como irmãos e encontrando-se cada qual no seu lugar certo. Ó Deus, fazei com que também neste mundo fenomênico e terreno concretize-se a grande harmonia do mundo da imagem verdadeira. Protegei e orientai a humanidade toda, para que cada um de nós desperte para o fato de que todos nós somos irmãos, e assim se concretize o paraíso eterno na face da terra. Rendo-vos graças, Senhor. Muito obrigado, linda oração, que mostra que quanto mais em harmonia a nossa mente fica, mais projeta-se no mundo fenomênico as graças da suprema harmonia que já existe no mundo criado por Deus, no mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença dos senhores e das senhoras nessa noite. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens que são deixadas no canal da Seite Onê do Brasil e da Meditação Shinsokan, ambos do YouTube. Meu muito obrigado por toda a demonstração de afeto. Recebo com todo o carinho e retribuo, lembrando sempre que as graças da felicidade que essas palestras proporcionam é proveniente de Deus, da espiritualidade superior que coordena esse trabalho sagrado de transmissão da verdade da Seite Onê. Ou seja, eu sou apenas uma das pessoas nesse trabalho incansável de inúmeros apóstolos em divulgar os ensinamentos libertadores da Seite Onê. Mas meu muito obrigado pelo carinho, recebo, leio as mensagens, não consigo respondê-las, mas tenha certeza que eu retribuo desejando muita felicidade, muito amor para você e toda a sua família. Meu muito obrigado. Um abraço a quem está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil. Meu muito, 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 muito obrigado mesmo. Recebi um e-mail de o pessoal falando que tem muitos lá na Holanda assistindo. Meu muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Um beijo para vocês aí. Fico muito feliz em receber esse carinho dos mais variados países do mundo. Meu muito, muito, muito obrigado. Vamos lá, que hoje nós temos um tema maravilhoso, né? Esse domingo agora, que passou o domingo passado, agora foi o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres que têm esse grande prazer de desempenhar esse papel, que graças a esse papel que o mundo é mais feliz. E exatamente porque o Dia das Mães é um dia muito especial e que nós falamos muito sobre amor, o tema da nossa palestra de hoje vai ser exatamente o amadurecimento do amor. Isso é muito importante nós compreendermos, até para também nós fazermos uma pequena homenagem às mães, lembrando desse amor grandioso que elas possuem por nós e que graças ao amor da mãe é que nós podemos desenvolver nossa missão na Terra, é que eu vou trabalhar um pouquinho sobre esse ponto do amadurecimento, do trabalho, do amor. E para isso a gente precisa fazer aquela nossa análise com um pouquinho mais de calma do início, para nós compreendermos mais o que significa amadurecimento do amor. Primeiro ponto que é importante nós trabalharmos. Nós vamos trabalhar o conceito de amor espiritual. A palavra amor hoje em dia está sendo muito utilizada, até de maneiras não construtivas. Hoje em dia, para justificar desvios de personalidade, para justificar falhas de caráter, as pessoas usam amor para tudo. Então as pessoas justificam seus atos com amor. Como o amor é um sentimento muito sublime, quando a pessoa fala que fez por amor, ameniza o peso, seja tanto dela com ela mesma, quanto perante a sociedade. Então a palavra amor tem sido muito mal utilizada. Então, por exemplo, quando as pessoas têm até desejos escusos ou desejos sombrios, elas falam assim, não, estou fazendo isso por amor. Então não é incomum, eu, no trabalho judicial das varas, por exemplo, de violência doméstica, quando eu passo por elas, muitas vezes a pessoa durante o interrogatório, quando ela está falando, ela fala assim, não, eu agredi a pessoa por amor. Aí você fala, mas que amor é esse que agride? Quantas pessoas às vezes não falam que cometeram crimes bárbaros por amor? Então, ou seja, a palavra amor é utilizada para descrever os mais variados sentimentos, as mais variadas posturas de vidas, os atos mais variados, sem que necessariamente eles sejam condizentes com o que realmente é amor. Então nós vamos trabalhar o que é o amor na sua concepção espiritual, e dentro dessa concepção nós vamos fazer uma análise dos, vamos dizer assim, níveis ou das possibilidades de manifestação e o seu amadurecimento. Lembrando que não é a finalidade dessa palestra esgotar o assunto, e por óbvio eu não vou conseguir falar de tudo, é muita coisa que nós temos para falar, eu vou simplesmente abordar um aspecto que eu acho importante ser trabalhado na noite de hoje. O livro que nós vamos utilizar é esse livro maravilhoso de autoria do professor Massaharu Teniguchi, Assim Se Concretiza o Amor. Esse livro é fantástico e ele traz esses aspectos exatamente do amadurecimento do amor. Então nós vamos abordar, em especial, as páginas 137 e 139. Então, para nós começarmos, eu vou ler na página 137, o tópico, só lembrando aqui, o meu livro é a segunda edição. Então na página 137, segunda edição. O capítulo é sobre o amor que envolve a família. O subtítulo é bom fato de um homem estar vivo. Olha o que o professor Massaharu Teniguchi começa dizendo. Devemos prestar atenção ao livro Gênesis, escrito por Moisés sobre inspiração, no qual consta que Deus criou todas as coisas do universo e no final criou o homem dizendo-lhe para dominar a todas as coisas da terra. Inclusive foi o que nós falamos na oração inicial. Então vamos lá. E no final criou o homem dizendo-lhe para dominar todas as coisas da terra e vendo que tudo o que tinha feito disse que era muito bom. Isso está no Gênesis capítulo 1, essa parte tudo é muito bom. Significa que desde o seu nascimento o homem já foi abençoado como bom, possui supremacia sobre todas as coisas e, portanto, não é escravo de outras criaturas. O fato de o ser humano ter sido abençoado desde o início de sua vida significa que, na essência, a vida humana é uma existência valiosa. É bom o fato de o homem estar vivo. Significa que existe uma razão de viver. Olha que maravilha. E vamos começar. Vamos puxar o quadro aqui. E vamos começar com esses pontos primeiros. Vamos lá. E aí ficou bom? A distância? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos trazer aqui. O ser humano é abençoado desde o início. Primeiro ponto que eu vou trazer. O ser humano é abençoado. É abençoado. Item 2. A existência humana é valiosa. A existência humana é valiosa. E terceiro. Existe uma razão de viver. Vamos lá. Sobre essas premissas, nós vamos começar a desenvolver o início da nossa palestra. Vamos lá. Então, o professor Massaro Taringuti, nesse início, ele já traz. O ser humano é abençoado. Por que o ser humano é abençoado? Porque o ser humano é fruto da vontade divina. Ele é fruto da vontade divina. Isso no cristianismo é expresso no Gênesis, no capítulo 1, quando fala que Deus criou o homem, o ser humano, macho e fêmea, e os fez a sua imagem e semelhança. Então, no Gênesis, capítulo 1 da Bíblia Sagrada, já traz essa criação abençoada do ser humano. O ser humano foi feito a imagem e semelhança de Deus, e ao final do capítulo 1, Deus olhou tudo e disse que tudo era muito bom. Então, ou seja, o ser humano é abençoado na sua essência porque a sua natureza é boa, condizente com a mesma natureza de Deus. Na visão cristã, na visão budista, tudo é uma só vida. Na visão da Seychonê, o homem, ele é filho de Deus. Então, ou seja, o ser humano, ele é abençoado. Por que que isso é muito importante ser entendido? Porque se você não compreender que o homem, que o ser humano, que a vida manifestada, ela é importante e ela é abençoada, você não consegue compreender o que é o amor. Você vai ver que à medida que a gente for elevando o entendimento e o pensamento do que é o amor, você vai conseguindo facilmente separá-lo de outras manifestações ou de outras nomenclaturas que as pessoas dão, que são diversas ao amor. Então, o ser humano, ele é abençoado. Então, o ser humano, ele nasceu abençoado. Ora, se a vida humana é abençoada, por consequência, ela é valiosa. Toda a vida humana é valiosa. Preletor, mas tem vidas humanas na face da Terra que são desprezíveis. Se nós olharmos o fenômeno, nós vamos observar que realmente existem manifestações que não são condizentes com o amor sagrado de Deus. Mas a manifestação, se você observar nas últimas palestras, principalmente nas palestras que eu vou falar sobre a justiça, tem acho que já umas três ou quatro semanas que eu falei, que eu abordei sobre a vida é justa, eu vou falando exatamente que a manifestação, ela é consequência do acúmulo das vibrações mentais. Ou seja, o que a pessoa está projetada é aquilo que ela armazena na mente dela. Mas isso não quer dizer que seja a essência dela. O que eu quero dizer? Que em que pese a manifestação da pessoa possa ser horrível, a vida que habita no seu interior é abençoada. Como é que a Sete Onoe fala isso de uma maneira bem simples? Todo homem é filho de Deus, apesar de nem todo homem estar manifestando o filho de Deus. Todo homem tem na sua essência a vida abençoada de Deus, apesar de nem todo homem estar manifestando essa vida abençoada. Por quê? O fato de ter e de manifestar passa por um processo pela lente mental. Se a lente mental da pessoa estiver muito suja, por mais que ela seja a vida abençoada de Deus, ela acaba não projetando. Então a projeção do mundo fenomênico não é a mesma coisa que a essência. E eu estou falando da essência. O ser humano, na essência, todos eles são abençoados. A existência humana na essência, ela é valiosa. Por consequência, também na projeção. Mas o que eu quero trabalhar é que, mesmo que o ser humano tenha um aspecto deplorável fenomenicamente, no seu interior existe a vida, que é valiosa. A existência humana, ela é valiosa, porque na sua essência tem a vida de Deus. A premissa é simples, gente. É muito simples. Se nós formos analisar filosoficamente. A tudo tem uma origem. A essa origem, cada um dá a sua nomenclatura. Mas a essa origem, a tudo tem que ser composto dessa origem. Não há como nós termos uma origem e algo diverso daquilo que é a origem. Senão você tem duas coisas diferentes. O que eu quero dizer? A água que sai do rio e desaga no mar é água. Por mais que mude a rota, por mais que você tenha transformações, inclusive na sua salinidade, continua sendo água. Então, ou seja, a água divina, por mais que ela mude a forma de manifestar-se, continua sendo água divina. Como nós temos essa premissa que Deus é absoluto e Deus é perfeito, tudo o que vem de Deus só pode ser perfeito. Porque se Deus é perfeito e cria algo imperfeito, pera lá, como é que sai a imperfeição da perfeição? Não tem como. É contraditório. Então, como é que você explica o fato de nós termos a imperfeição? É porque essa imperfeição não é a criação absoluta de Deus. Ela é fruto da ilusão mental. Mas vamos lá, que esse não é nosso tópico agora. Mas é só para a gente ter uma visão, para compreender que na essência de tudo tem o amor de Deus. Na essência da vida tem a preciosidade do amor de Deus. Então, a existência humana, ela é valiosa. Bom, se o ser humano já vem abençoado, e se a existência humana é valiosa, por consequência óbvia, Bom, se eu sou abençoado e se eu sou valioso, eu tenho uma razão de viver. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito. Olha como é que é importante nós passarmos por esses pontos. Por quê? Se a pessoa não entender que ela é abençoada, que o nascimento dela é abençoado, que a existência humana é valiosa, ela não vai conseguir compreender que ela tem um propósito. Por que a vida materialista é uma vida tão vazia? Porque a pessoa pensa somente em ter, em acumular. Se ela não tem, se ela não acumula, ela pensa, qual é o meu propósito? E ela acaba sofrendo, e muito, porque ela acredita que ela é apenas mais um. Eu tive um amigo que ele fumava muito, fumava muito, 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 e novo, novo. E eu perguntava, por que você fuma tanto? Ele falava para mim, eu tenho uma tristeza muito grande dentro de mim. E eu perguntava, mas qual a sua tristeza? Aí ele me falou assim, eu sinto uma tristeza muito profunda. E eu perguntei, por que você sente essa tristeza? E ele falou para mim, eu sou filho do carnaval. E eu não conseguia entender. Filho do carnaval? Como assim? Sua mãe casou com um carnavalesco? Sua mãe era de escola de samba? Eu não conseguia entender. Ele falou, eu sou filho do carnaval. E eu, não entendi ele. Cara, eu nasci, quando você conta os nove meses para trás, da época do carnaval. Então, ou seja, minha mãe conheceu meu pai e simplesmente me tiveram, assim, num encontro casual. Então, ele era revoltado por causa disso, porque ele sentia que o nascimento dele não era abençoado. E eu falei para ele, não importa as consequências que você tenha vindo, você é abençoado, porque dentro de você tem vida. E aquilo assustou ele, porque ele nunca tinha ouvido aquilo. Eu falei, você é abençoado, porque você tem vida. E aonde tem vida, você tem a essência de Deus. E aonde tem a essência de Deus, tem valor. E aonde tem valor, tem razão, tem propósito. Você nasceu por um propósito. E é interessante que aquele dia ele ficou pensativo, aquele dia ele não fumou. Aquele dia ele não fumou. Ele ficou muito pensativo, ele ficou, minha vida tem uma razão, tem um propósito. Ele acreditava que não tinha. Então qual era o propósito de vida dele? Obter o maior, o máximo de prazer possível com o menor sofrimento. Esse era o propósito de vida. Esse propósito de vida, gente, ele não traz felicidade, porque você não vai conseguir tudo o que você quer e você não vai evitar tudo o que você não quer. Porque a vida, ela é cheia de nuances, ela é cheia de momentos por propósitos, por propósitos. As coisas não acontecem de graça, elas têm razão de ser. Mas vamos lá. Quando nós entendemos que o ser humano é abençoado, que a existência humana, ela é valiosa, nós compreendemos que há uma razão de viver. Então, ou seja, olha que bênção. Você que já está assistindo aí em casa, se você não sabia, agora está sabendo, se você tinha esquecido, agora você está lembrando, e se você já sabe, está reforçado. Você é abençoado. Você é abençoado. Porque você tem vida. O que significa vida? É esse pulsar da existência que mantém você como um ser, que mantém você como algo existencial, como algo maravilhoso. Então, se você for parar para pensar na complexidade da vida, é algo fantástico. O corpo humano, quatro milhões de células são coordenadas pela vida que habita dentro de você. Se a vida sair imediatamente do seu corpo, o seu corpo, ele começa a apodrecer instantaneamente. então a vida é algo abençoado e essa vida é a manifestação do amor de Deus. Então, o ser humano é abençoado porque ele tem vida. Que vida? A vida de Deus. A gente é tão acostumado a falar que a gente está vivo que a gente não para para pensar no que é realmente estar vivo. As pessoas falam o que é vivo? Ah, é simplesmente você ter reações fisiológicas. Não, a vida é mais do que isso. Porque a vida trabalha com sentimentos. Ah, mas sentimentos também são reações químicas ou fisiológicas do corpo. Não, a reação do sentimento a gente sente no corpo, mas o sentimento não é algo que o corpo proporciona. O sentimento está acima do corpo. Tanto é que muitas vezes mudanças repentinas de situações causam em você reflexos após o pensamento e não o contrário. Não é o corpo que vai causar o pensamento. Claro que eu sei que o corpo interfere sim no pensamento. Só que o pensamento também interfere no corpo. O que eu quero dizer? O sentimento está acima. Então, o corpo é algo fantástico envolvido com sentimentos, com a consciência que é algo incrível, gente. E isso é sustentado pela vida. Então, se você está vivo, você está, você já é abençoado. Pretória, eu não sou abençoado. A sua vida fenomênica pode não ser a que você queria. Isso não quer dizer que você não é abençoado. Porque é da essência, gente. É da essência. É abençoado quem tem vida. se você é vivo é porque o fluir da existência divina está em você. Então, se você tem vida, você é abençoado. É que as pessoas têm o hábito de falar que é abençoado quem tem provisão fenomênica. Provisão fenomênica é outra coisa. Quem está vivo é abençoado. Se você não tem provisão, é que faltam méritos espirituais e mentais para você. É outra coisa. Então, ou seja, quem é rico fenomenicamente é abençoado? É. E quem é pobre fenomenicamente é abençoado? Também. Ambos têm vida. Quem morreu também é abençoado? Sim, porque a vida continua no mundo espiritual. O corpo se desintegrou, mas a vida continua. Então, ou seja, aonde tem vida manifestada, você tem bênção. Porque a sustentabilidade daquela existência é proveniente do amor de Deus. Ok? Então, todo mundo é abençoado. Mesmo que fenomenicamente não esteja manifestando provisão, todo mundo é abençoado porque todo mundo tem vida. Quando você para pensar, puxa, então, eu sou vivo, eu estou vivo. Pelo menos a gente acredita que você que está assistindo você está vivo ainda. Lembrando, mesmo que seu corpo perecer, sua alma continua. E a sua alma tem vida. Então, ou seja, poxa, eu tenho vida. Ora, se eu tenho vida, eu tenho o sustentáculo da essência divina em mim. Então, eu sou abençoado. Pois bem, se eu sou abençoado, a minha existência, ela é valiosa. Espera lá, se eu tenho a vida de Deus dentro de mim, a minha existência, ela é valiosa. Se a minha existência é valiosa, eu tenho razão de viver. Eu tenho propósito. Preletor, mas eu não sei o meu propósito. Ok, não saber o seu propósito, não saber que você não tem valor, não saber que você tem vida, não tira a essência. você continua tendo vida, você continua sendo valioso, você continua tendo propósito. Então, compreender esse é o ponto fundamental. Vamos lá, descobri, predator, sou abençoado, tenho valor, eu tenho propósito. E o que que isso tem a ver com o amor? Vamos lá para a segunda parte, e lá vamos nós. Pois bem, de um tempo para cá, em razão do avanço do pensamento materialista, as pessoas começaram a achar que amor é simplesmente satisfazer os seus desejos. Então, a pessoa quando fala, eu amo, na verdade, ela está querendo dizer, eu desejo. Seja desejos carnais, sejam desejos até alimentares. Ah, eu amo essa comida. Por exemplo, você vê uma pizza, e você fala, eu amo pizza. Na verdade, o que você está falando é que eu gosto de pizza, porque você não tem vontade de se tornar um com a pizza, apesar de que alguns comem como se fossem se tornar um. Mas não é isso. Amar é um sentimento de manifestação divina. Então, a Saint-Onoé, ela consegue explicar o que é amor de uma maneira fantástica. Como é que a Saint-Onoé fala o que é amor? Amor é o sentimento, vou escrever em, é o sentimento é a sensação. Não, sensação não, porque sensação leva muito a questão de, vou tirar também sentimento, porque leva muito a uma questão carnal. Amor é percepção. Percepção de unidade. Isso é amor. é você perceber que a vida sagrada e abençoada dentro de você é a mesma vida sagrada e abençoada que envolve a tudo que está ao seu redor. Isso é amor. Amor é o sentimento de unicidade. Amor é você reconhecer eu e outro somos um na essência. Nós somos uma só vida. Isso é amor. Como o amor é algo sublime, como o amor é algo construído, como o amor ele representa a própria vida de Deus, ele é algo elevado. então o amor é uma percepção de unidade. Ora, se eu sou sagrado, lembremos, eu vou até anotar aqui aquelas três palavras que estavam lá na tela anterior, no quadro anterior que eu apaguei, que nós somos abençoados, abençoados, nós temos valor, nós temos valor e nós temos propósito. olha só, propósito. Então o que acontece? Como o amor é esse sentimento de unicidade, quando nós entendemos nós somos abençoados, o outro também é abençoado. Se o outro é abençoado, o outro também tem valor. E se o outro também tem valor, ele também tem propósito. Portanto, quando você ama a outra pessoa, quando você ama alguma coisa, você abençoa, dá valor e permite que ela cumpra o seu propósito. Logo, o amor é algo que liberta e engrandece. É por isso que a gente fala o amor liberta. Por que a gente fala que o amor liberta? Porque como o amor ele é o sentimento de unidade com quem é abençoado, tem valor e tem propósito, há o respeito. Portanto, a base de construção do amor parte do respeito. Tem pessoas que perguntam para mim, eu estou em um relacionamento em que não há respeito, ele pode dar certo? É complicado um relacionamento onde não o amor dá certo. Não eu amo. Não ama. Na verdade, o que você sente é apego. Porque a base do amor é abençoado se valorizando nos seus propósitos. Quando nós compreendemos isso, o amor ele se torna mais profundo, mais sagrado e mais construtivo. As pessoas chamam de amor a paixão. Nossa, eu tenho aquele sentimento que eu tenho vontade de arrebatar a pessoa. Isso é químico, isso é fisiológico, não é amor. Porque o amor que tenta dominar, o amor que só pensa na satisfação, ele é desejo. Porque o amor ele abençoa, o amor elevado. Por isso que o sentimento que mais representa Deus é o amor. Quando nós vamos falar de Deus, a primeira coisa que as pessoas pensam, Deus é amor. por que as pessoas pensam Deus é amor? Por que as pessoas às vezes não poderiam pensar Deus é algo, sei lá, Deus é chique, Deus é arrumado, Deus é, como falam lá em Belo Horizonte, Deus é estribado. Então, poderia falar tantas coisas, Deus é rico, Deus é saudável. Por que as pessoas usam tanto amor? Porque o amor é o sentimento mais puro da onde se constrói toda a base da manifestação de Deus. pelo supremo amor de Deus é que você tem a sabedoria. A sabedoria é aquilo que ajusta cada um no seu respectivo lugar. O amor é aquilo que unifica tudo novamente. Então, a sabedoria permite manifestar e o amor permite sublimar. Olha que coisa profunda, gente. A sabedoria permite separar as coisas, cada um no seu respectivo lugar, a fim de que a manifestação seja possível e o amor vem e unifica. Então, o mundo fenomênico é um exercício da sabedoria. o mundo fenomênico cada um está no seu respectivo lugar. Você está no seu corpo, eu estou no meu corpo, cada um está no seu corpo, cada um desempenha o seu papel. O amor vem para transcender o corpo e unificar todo mundo na mesma vida. Eu uso como exemplo, que eu gosto muito, um jogo de talher. Você abre a sua gaveta de talher em casa, faca está no lugar de faca, garfo está no lugar de garfo, colher está no lugar de colher. Isso é a sabedoria. A sabedoria separa, porque se eu precisar de uma faca, eu não tenho que ficar mexendo. Quem guarda talher só num pote fica desesperado. Eu quero pegar uma faca e fica enfiando a mão se cortando lá porque não sabe se está no garfo, se está na colher. Então, separa tudo a fim de que, na hora que você puder utilizar, você sabe exatamente aonde, como pegar e utilizar da melhor maneira. Então, faca com a faca, garfo com garfo, colher com colher. A sabedoria separa. E o que o amor faz? Pega o garfo, a colher e a faca, traz para a refeição e faz com que todos trabalhem juntos para que manifeste-se o amor. Ou seja, o ato de se alimentar é o amor utilizando a sabedoria para que todo mundo trabalhe junto. Então, é algo lindo, é algo maravilhoso. Então, o amor é sublime, tanto que na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo João, num momento de grande, grande profundidade e inspiração, ele disse, se não consegues amar, não conheces a Deus, porque Deus é amor. Por que ele afirma que Deus é amor? Porque Deus é o próprio sentimento de unidade. Porque Deus é uma coisa só. Ora, se Deus é o todo de tudo, tudo que veio de Deus é tudo de tudo de todos. Então, ou seja, tudo é uma vida só. A vida que habita em mim é a mesma vida que habita em você. É a mesma vida que está no inseto, é a mesma vida que está na planta, é a mesma vida que está no planeta Terra como um todo, é a mesma vida que está no universo. Então, essa vida como sendo una, ela é abençoada, tem valor e tem propósito. Então, o amor é a manifestação desse sentimento de unidade. Primeira pergunta, é fácil? Não. Por isso que a vida é sábia. E aqui nós entramos no ponto do amadurecimento do amor. bom, se o amor é percepção de unidade, qual é o propósito que nós viemos na face da Terra? Todos nós temos um propósito, todos nós. Alguns podem até pensar, mas o meu propósito não é tão grandioso como eu queria. Pode até ser que você não consiga enxergar, mas todos têm propósitos maravilhosos. E a vida, ela é sábia. Nós começamos desempenhando papéis e cada um desses papéis, eles vão trazendo mais e mais possibilidades de amadurecimento. Então, hoje em dia, as pessoas fogem desses papéis sociais falando, ah, isso é imposição da sociedade, ah, isso é imposição dos velhos costumes, isso daí é uma imposição, usam até palavras assim bonitas, para falar que é imposição de A, de B, de tal linha de pensamento, de tal ideologia. Mas no fundo, no fundo, se nós enxergarmos os papéis sociais e aquilo que nós vivemos, eles todos têm um propósito. É que se você não olhar o propósito pelo lado espiritual, você não vê sentido no propósito do lado, ele manifestado materialmente, né? Se a gente falar, por exemplo, um colega meu virou e falou assim, casamento, ele chegou para mim uma vez e falou assim, casamento é uma coisa fantástica, porque é você ter uma pessoa para te ajudar a resolver os problemas que você não teria se você não casasse. Então ele fala, na cabeça dele, ele fala assim, casamento é só para você ter problema em dor de cabeça. Essa é a visão materialista, é aquela visão de que as coisas existem para me dar prazer. Casamento dá trabalho? É óbvio que dá trabalho. Por que casamento dá trabalho? Porque constrói o amor. Tudo que constrói o amor, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Então olha só, começamos a vida nascendo. Então nós começamos como bebê. Vamos fazer uma representação aqui, como bebê. A gente começa a vida como bebê e quando na fase de bebê a gente só recebe amor. A grande maioria das pessoas só recebe amor, a gente é amado, é amado. Começamos a crescer, viramos crianças. Quando crianças, a gente começa a lidar com situações em que nós temos que compartilhar amor e às vezes isso não é legal. Temos ciúmes, temos inveja, eu começo a olhar as coisas dos outros e começo assim, poxa, a gente é desprezado. Eu lembro uma vez que cortou meu coração, minha filha pequenininha, ela devia ter uns três aninhos, acho que dois aninhos, não tinha nem isso, dois aninhos só, ela foi num parquinho e as meninas mais velhas não quiseram brincar com ela. Aí ela chegou toda triste para mim e falou assim, papai, elas não quiseram brincar comigo. Aí eu falei, ô minha filha, ela falou, brinca comigo, eu falei, brinco filho, brinco com você. Então o que acontece? Ela não sentiu amada, ela sentiu excluída e você fala, puxa, é algo que você não pode fazer nada. Então as crianças começam a reparar que elas não são mais o centro do universo, que existem outras coisas ao redor. Aí chega numa fase da adolescência. Adolescência, o pessoal fala que entre os homens a adolescência dura normalmente dos 12 até os 50 anos, mais ou menos nessa faixa, brincadeira, daqui a pouco já tem gente me xingando, falando, eu tenho 50 anos e não sou adolescente. Calma, adolescente, calma, não fique bravo comigo, o tio vai explicar. Presta bem atenção. A adolescência é aquele momento em que a pessoa passa a sentir amor por outras coisas. Então ela começa a amar ideias, ela começa a amar grupos, ela começa a amar pessoas, ela começa a ver o sexo oposto de uma maneira assim, surpreendente, ela começa a se encantar e é algo assim que mexe, porque ela fala, como é que uma pessoa que não tem nada a ver comigo consegue mexer tanto comigo ao ponto de eu não conseguir respirar, falar, de tudo dentro do meu organismo mudar. Então ela começa a ficar presa e muito aquela ideia de que o amor está ligado ao físico. Então se apaixona pela aquela pessoa bonita e fala, meu Deus, é o amor da minha vida. As meninas se apaixonam pelos cantores de bandas, aquelas bandas que tem 17 jovens bonitos cantando e você não sabe se eles cantam porque fica todo mundo lá dançando e ela se apaixona e fala, meu Deus, é ele que eu quero. Então na adolescência vive um amor mais centrado no próprio eu, acreditando que a outra pessoa vai lhe trazer a felicidade, etc e tal. Aquele amor que as pessoas chamam de amor platônico, mas não é amor platônico. Amor platônico é aquilo que não é atingível. Mas vamos lá. Nós chegamos depois no momento do namoro, do casamento ou na fase adulta em que a gente começa a lidar com outras situações ou outras manifestações do amor. Então vem o amor ao trabalho, amor a outras posturas e o amor conjugal, que é o momento que normalmente as pessoas casam. E nesse momento do casamento da vida adulta passa por um momento muito interessante de uma nova construção, de uma nova percepção que é a vivência da rotina, a construção de uma rotina com alguém. E dentro dessa construção, então nós temos aqui o casamento e nós temos também a paternidade, a maternidade. Então a gente se torna mate, mate, mate. Então nós temos o exercício de um novo, novo momento de manifestação do amor, com novos integrantes chegando, pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade. E isso daí é muito importante. E depois nós chegamos na fase da velhice. Em que é uma fase que o corpo começa a deixar de trazer para a gente ou os benefícios do corpo não são mais possíveis ou não são mais importantes e nós precisamos redescobrir a finalidade da nossa vida. Então se a gente for observar, seria muito melhor se a vida fosse o contrário. Pensa bem, Charlie Chaplin já falava isso. Seria fantástico se nós nascêssemos velhos, começássemos a ter saúde, ter vigor, já começássemos na vida adulta resolvendo tudo e a gente tendo todas as possibilidades para a gente ficando adolescente tendo menos responsabilidades, criança já na fase velha, só tendo que brincar, brincar despreocupado com tudo e terminarmos como bebês sendo cuidados pelos nossos pais. Então a vida seria maravilhosa se ela fosse ao contrário. Mas por que que ela não é assim? Porque ela tem o propósito. Qual é o propósito? Permitir que em cada fase dessa sua existência você possa entender o que que é o amadurecimento do amor. Cada fase da sua existência tem um novo nível, tem um novo degrau desse amor que você precisa compreender. Olha o que o professor Massaro Teniguchi fala aqui ó na página 179 139 O amor é sagrado pois origina-se de Deus mas possui várias graduações e a forma de se manifestar varia conforme os fatores que nele interferem. Dentre os tipos de amor que une pessoas com o mesmo grau de desenvolvimento há o amor fraternal e o amor entre o homem e uma mulher. Existe um amor à humanidade que é transcendental. Já o amor entre mãe e filha é aquele que nasce entre uma criatura de eternidade incapaz de sobreviver por si só e um adulto que aos olhos dela parece onipotente. Então olha só o que ele fala existem várias graduações então não só nas oportunidades mas nas graduações o que eu quero dizer começamos com amor egocêntrico e vamos ter tendo a chance de acordo com a vida de manifestar purificar e elevar o nosso amor então nada é de graça nada é de graça quando esse meu amigo falou casamento é simplesmente você trazer uma pessoa para viver problemas que você não tinha antes de casar na verdade ele não está compreendendo qual é a finalidade de casar gente qual é a finalidade do casamento por detrás se não você purificar e elevar o amor porque quando as pessoas falam assim ah o casamento é algo que te amarra você tem que ser livre livre pra quê? as pessoas falam livre para amar mas atrás dessa palavra amar está o pensamento ter prazeres sem compromisso e ter prazer sem compromisso é algo que não eleva o amor pelo contrário te torna mais egoísta se eu puder usar todas as pessoas da face da terra meu bel prazer eu não vou valorizar lembrando o amor abençoa e valoriza se eu não valorizo eu uso simplesmente pelo meu bel prazer eu estou sendo egoísta eu não estou amando então o amor não tem como ser egoísta então o amor não tem como usar as pessoas o amor ele busca o sentimento de unicidade por que que a mãe é tão sagrada? porque a mãe só pelo fato de gerar vida ela já sente a unicidade a mãe já sente a unicidade então se tornar pai e mãe é você amadurecer e muito o amor e já já eu já conto uma experiência minha então vamos lá quando estamos novos o amor é sempre voltado para nós e a vida vai nos dando vai nos dando a possibilidade de amadurecermos esse amor e aprendermos a valorizar quem nunca tomou um pé na bunda num termo de relacionamento não sabe valorizar o amor quem faz assim e as pessoas chegam ao redor não sabe valorizar só valoriza quem perdeu porque quando perde você fala caramba eu preciso entender ou eu preciso compreender como funcionam as coisas para que eu possa manifestar o amor corretamente então são os foras que a gente toma é que nos preparam para valorizar quando as boas pessoas chegam é interessante que eu conheço casos de pessoas que encontraram rápido demais aquela pessoa que era ideal mas ela ficou com aquele pensamento será? e se eu for eu não sei eu te conheço eu vi tantas pessoas falando assim nossa eu te conheço desde novo eu estou precisando aproveitar a vida para saber se é isso mesmo que eu quero o que é aproveitar a vida? ora nós temos duas maneiras de enxergar aproveitar a vida a maneira materialista e a maneira espiritual a maneira espiritual de aproveitar a vida é você viver as experiências com gratidão e engrandecimento a maneira material que quer você fazer a esbórnia então ou seja aproveitar a vida materialmente quando o jovem até os pais falam para o jovem filho você tem que aproveitar a vida o que é aproveitar a vida para ele? faça tudo de errado o que você tem para fazer de errado tudo bagunçado porque vai ter uma hora que você não vai poder mais fazer isso essa é a concepção de aproveitar a vida mas essa não é a concepção religiosa ora o jovem é capaz de aproveitar muito a vida sem precisar ser egoísta e sem precisar sair destruindo as pessoas ao redor então a pessoa que acha que eu tenho que ir para uma festa tomar todas ficar trollado arrebentar o meu fígado deixar o meu rim desesperado o meu pâncreas pedindo o meu pâncreas com a plaquinha assim eu me demito não quero mais trabalhar nesse organismo avacalhado o meu coração em tacardia eu tenho que sair numa festa alucinado parecendo um doido de tanta droga de tanta porcaria que eu coloco no corpo sair pegando todo mundo para no dia seguinte como é que foi cara no livro mas eu sei que eu aprontei horrores se você acha que isso é se divertir ou seja a diversão tem que estar quase dentro de um boletim de ocorrência a pessoa não sabe o que é divertir porque a diversão é você sentir propósito de vida é interessante que você olha a pessoa e fala meu Deus mas você faz isso como é que você faz isso uma vez um colega meu falou assim nossa mas o seu trabalho é muito pesado como é que você dá conta do trabalho é porque eu gosto por que que eu gosto porque eu sinto propósito quando você sente propósito você faz teve um colega meu que ele falou assim João você dá palestra toda semana falei dou dou palestra toda semana na setioné e você ganha quanto não eu não ganho nada eu faço isso por vontade própria minha doação cara toda semana você dá palestra e não ganha nada sim e tem semanas que eu dou mais de uma palestra é normal isso peraí você não ganha nada e você ainda está feliz estou por que porque tem propósito tem propósito por detrás do que eu faço isso me traz alegria porque eu sinto o valor e eu sou abençoado quem é mais abençoado com esse trabalho sou eu porque eu posso divulgar uma verdade que retumbe em mim e essa verdade me traz alegria essa verdade me faz chegar em casa e me sentir uma pessoa melhor faz com que eu possa manifestar uma pessoa melhor levo felicidade aos meus familiares por consequência eu colho a felicidade então a felicidade de quem está ao meu redor acaba sendo a minha própria felicidade então quando você faz algo com propósito você faz algo com felicidade ora se você leva uma vida digna se você leva uma vida feliz você não precisa destruir o seu corpo e o corpo dos outros para você sentir felicidade então essa ideia de que tem que aproveitar a vida é uma concepção extremamente materialista extremamente materialista quando nós vamos dentro da espiritualidade a gente entende que os momentos em que nós vivemos eles são importantes hoje em dia eu entendo como as experiências da adolescência foram muito importantes para mim porque elas me deram a oportunidade de eu compreender o que era o amor falado e o que era o amor praticado o que era aquele amor mesmo que você vive na prática quando você chega na vida adulta isso é cobrado mais ainda aí você entra numa vida conjugal ou na maternidade ou na paternidade exatamente ciente de aquilo é o engrandecimento por isso que eu falo tem pessoas que hoje incorrem dessas missões falando isso é muito problema não quero ter filho porque o mundo está muito ruim eu não quero botar filho nesse mundo se você for analisar historicamente o mundo ainda está muito bem a expectativa de vida na idade média 33 anos se você já passou disso você já está no lucro velho na idade média era algo porque não se chegava a expectativa de vida era 33 hoje a expectativa de vida está 80 está um pouco melhor ah mas o mundo está muito bagunçado tem muitos conceitos você já parou a pensar que o seu filho pode ser a pessoa que vai revolucionar a humanidade o seu filho pode ser o próximo a próxima pessoa que trará palavras de amor felicidade que vai mudar o mundo então você pensa quando você fala o mundo está muito bagunçado tome cuidado porque o seu pensamento pode estar muito mais ligado a você eu não quero ter esse trabalho do que realmente o trabalho de poupar um ser puro que virá um mundo tem muitas pessoas falando não quero casar porque eu não quero assumir responsabilidades no fundo no fundo gente é porque manifestar o amor dá trabalho dá trabalho trazer um exemplo sou pai de duas crianças maravilhosas amo meus filhos é fácil ser pai? não os meus filhos são maravilhosos? são mas é fácil educar? não é dá trabalho construir relações construir afeto construir as coisas dá trabalho as pessoas olham aquela casa bonita três andares aquela coisa linda falam nossa que casa bonita nossa casa dos sonhos mas para construir aquilo ali levou trabalho a pessoa não olha isso a pessoa por exemplo ela vê alguém de sucesso chega para ela e fala assim nossa mas você deu sorte de nascer com dor ela não vê que deu todo um trabalho para construir o dor é simplesmente a cereja do bolo da manifestação a pessoa teve todo um trabalho por detrás daquilo e o amor é a mesma coisa aí as pessoas veem aquele relacionamento bonito vem e fala assim nossa mas vocês são tão harmoniosos vocês deram sorte de se encontrar não é sorte há trabalho para construir o amor o amor é um sentimento que ele precisa ser construído por que ele precisa ser construído porque ele tem que ser amadurecido o amor que você sente quando criança não pode ser o mesmo amor que vai chegar na velhice é diferente até porque na velhice tira o teu corpo só lhe sobra o que? aquilo que você é na essência é por isso que tem pessoas que quando amadurecem o amor ela chega na velhice com o mesmo pensamento mimado, mesquinho irritante de quando era criança se ela não amadurece ela vai sofrer na vida inteira e se mantém firme naquele sentimento ela continua quem amadurece o amor muda eu hoje por óbvio sou absolutamente contrário é diferente de como eu era adolescente adolescente instável cheio de complexos cheio de problemas que hoje em dia são melhor trabalhados porque eu tive possibilidade de amar tem dia que eu chego em casa e eu queria conversar sobre os meus problemas mas eu não tenho tempo todo mundo tem outros problemas que às vezes são mais importantes que os meus quer dizer que eu vou me anular? não tudo tem o seu momento a gente vai aprendendo a ter momentos a gente vai aprendendo a ter as oportunidades e isso vem construído de forma diferenciada olha que interessante o meu amor pelos meus pais amadureceu o dia que eu me tornei pai já me falavam a gente só valoriza o amor dos pais quando a gente se torna pai porque no momento em que eu pude amadurecer o meu amor com os meus filhos eu entendi o amor dos meus pais eu conto essa história teve uma vez que graças a Deus meus filhos foram sempre eles são bênçãos demais mas eles tem coisas de criança o que é normal algumas pessoas acham que para os seus filhos não devem entrar ao trabalho eles acham que veio a mim dois anjos o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel não gente são duas crianças normal tem as coisas de criança eu tenho que tomar posturas de pai como todo pai fenomênico tem nada lá em casa é uma casa normal a diferença é que lá em casa a gente tenta aplicar os ensinamentos da Sei Tio Noé constantemente ora a gente consegue ora a gente se esquece corrige e tenta aplicar então pois bem minha filha nunca teve muitos problemas mas ela teve uma noite de cólica que ela só dormia se eu a balançasse detalhe andando se eu parasse ela começava a chorar e eu fiquei andando no meu apartamento fui para um lado fui para o outro fui para o outro fui para o outro fui para o outro passou 10 11 horas meia noite eu encostei na pilastra eu cochilava de tão cansado que eu estava aí ela aí eu voltava a andar e eu fui andando e foi essa luta a noite inteira eu estava trabalhando eu tive na época as licenças já tinham acabado então eu estava trabalhando normalmente eu tive um dia de trabalho bem pesado no dia seguinte eu trabalhava cedo e a minha filha não dormia e eu ficando desesperado porque eu estava meu Deus eu tenho que dormir amanhã eu tenho que trabalhar meu Deus eu tenho que dormir amanhã eu tenho que trabalhar aquele desespero e eu comecei a ver o sol raiando quando eu vi o sol raiando eu falei são 6 horas da manhã aí me bateu aquele desespero de eu começar a chorar e na hora que eu comecei a querer chorar de cansaço de estresse de tudo que você puder imaginar eu olhei para o rosto da minha filha minha filha estava dormindo profundamente mas dormindo profundamente quando eu olhei para o rostinho dela me veio a imagem do meu pai eu pensei no meu pai e na minha mãe naquele momento veio do meu pai logo depois eu trouxe a imagem da minha mãe eu pensando quantas vezes eles não fizeram isso por mim quantas vezes eu não devo ter dado cólica eu não devo ter tido problemas à noite e meus pais passaram a noite em claros preocupados por mim meu pai conta uma história que ele conta rindo eu fico aterrorizado do que eu fiz nas bodas dos meus avós de 50 anos que meu pai de terno você imagina está numa bodas você imagina isso na década de 70 já revelei alguns segredos que não deveria mas você imagina isso na década de 70 banheiro não tinha trocador aliás eu até me impressionava se banheiro tivesse torneira se tivesse água e meu pai conta que eu estava no colo dele e eu sujei as fraldas e sujei todo o terno dele nas bodas no meio de uma festa meu pai conta aí sorrindo eu fico assim meu Deus do céu se tivesse acontecido comigo eu não sei o que eu faria e meu pai conta rindo isso caraca eu tinha dois anos de idade e eu imaginei o trabalho que deve ter sido me limpar naquela festa gente num banheiro que não tinha condições não tinha nem trocador porque antigamente o pessoal não andava com trocador como hoje a gente anda hoje a gente anda com uma mochila que parece que a gente vai subir o Everest tem tudo tem até barraca de acampar na nossa mochila então o que acontece a gente pega e fala assim meu Deus o que meu pai passou e eu vendo a minha filha assim eu falei cara quantas noites meus pais não deviam ter ficado acordado e aquele momento o sentimento de desespero foi trocado por um outro sentimento de profunda gratidão e eu comecei a chorar com a minha filha no colo agradecendo meu pai e minha mãe obrigado papai obrigado mamãe por todas as noites que vocês passaram acordados menina todas as noites isso foi um processo de amadurecimento do meu amor naquele momento eu estava conseguindo ver naquela situação de dificuldade o amor sublime que estava por detrás de tudo se não fosse a cólica da minha filha eu talvez não tivesse tido aquela chance de reconhecer o amor dos meus pais então ou seja a maternidade a paternidade a maternidade no caso para minha esposa por óbvio então a paternidade possibilitou-me exatamente esse momento de amadurecimento do amor então ou seja todas as fases da nossa vida são importantes são momentos importantíssimos da nossa existência para que possamos manifestar o nosso amor em níveis mais elevados níveis mais elevados o casamento é a mesma coisa o casamento eu acho lindo no livro A Verdade da Vida volume 14 o mestre fala sobre a ética do amor na vida conjugal e ele vai falar que o casamento é a união de duas pessoas para construir algo maior esse algo maior é a família gente a união de duas pessoas é exatamente para construir família mas não é naquela concepção de construir família de simplesmente vou ter filho vou prover e vocês se virem vocês se explodam não é essa concepção que algumas pessoas acreditam ah não tem que ser família é a junção de pessoas para manifestarem o amor quando essa é a concepção a família é uma família que vai crescer feliz porque ela vai crescer com a ideia de abençoados de valor e de propósito então ou seja quando eu compreendo esse propósito eu consigo ver a unicidade por isso que quando eu falo assim casa querendo a felicidade do outro algumas pessoas não tem como velho é óbvio que eu vou casar procurando a minha felicidade esse é o pensamento comum normal não tem problema mas quando você entende que você é abençoado e a outra pessoa também que você tem valor e a outra pessoa também tem valor então qual é o casamento qual é o propósito do casamento é fazer com que as pessoas abençoadas consigam construir verdadeiro valor ou seja consigam amar então quando você na vida conjugal você supera as dificuldades para manifestar o amor você se valoriza e você valoriza o outro e vocês dois acabam manifestando a bênção então a vida conjugal é uma vida construída em bênção quando você entende que na vida conjugal tem que ter o amor é por isso que é inconcebível você imaginar que as pessoas se casam odiando na prática é o que mais acontece as pessoas casam odiando eu odeio o meu pai eu odeio a minha mãe eu odeio o mundo eu odeio os homens e vou me casar aí eu não consigo entender eu tenho conhecidos que falam assim eu odeio os homens e você casou com quem? casei com homem pra quê? pra quê? é porque as pessoas buscam no casamento suprir necessidades que não vai encontrar no casamento porque não é no casamento que vai suprir porque o casamento são duas pessoas que vão se juntar por um propósito qual é o propósito? é por isso que você precisa analisar qual é o propósito da sua união por isso que existe o namoro as pessoas hoje em dia elas adiantam tudo no namoro a pessoa começa a namorar eu até brinco ela pega em tanto lugar que a última coisa que ela pega é a mão por quê? adianta tudo no namoro e esquece que o namoro é a fase pra você aprender a abençoar valorizar e ter propósito pra quando você entrar no casamento as coisas terem sentido sentido eu acho impressionante as pessoas falarem pra mim ah eu separei da minha esposa eu separei do meu marido porque a gente ficou amigo por quê? vocês não eram amigo antes não? como é que você casa com alguém que você não é amigo? qual é o propósito que você tem numa vida a dois se a pessoa do seu lado não pode ser a pessoa mais amiga da sua vida? ora se eu vou construir alguma coisa sagrada que é o amor eu só posso fazer isso se eu tiver amigo gente porque um amigo é a manifestação do amor aí eu entendi caramba então pra eu manifestar Deus porque Deus é o sentimento sublime do amor eu preciso ter amizade aí você entende por que que a Saitione fala reconcilia-te com teus pais reconcilia-te com as pessoas case com alguém que seja amigo seu por quê? porque você vai conseguir construir o amor quando você é amigo dos seus pais você consegue entender quando você consegue entender você valoriza quando você valoriza você compreende o propósito dos seus pais eu entendi que eu não tinha os melhores pais do mundo eu tinha os melhores pais pra mim e quando eles são os melhores pais pra mim eles se tornam os melhores pais do mundo você para de comparar ai se eu tivesse a mãe de fulano ai se eu tivesse o pai de ciclano você simplesmente você compreende não importa a situação meus pais foram o melhor pro meu amadurecimento espiritual que acaba sendo o amadurecimento do amor predetor você fala isso mas eu fui abandonada pelo meu pai você foi abandonada é uma situação muito difícil muito triste o ideal é que isso nunca acontecesse mas é porque para o seu espírito esse é o amadurecimento porque você precisa manifestar um amor que ainda é mais sublime olha quanto maior a manifestação do amor maior a grandiosidade da sua alma a pessoa que ama quem gosta dela não tem muito mérito é fácil você amar quem te dá presente quem te dá flores você todo dia chega lá a pessoa te dá uma caixa de chocolate e não é qualquer chocolate não te dá ferreiro rocher porque você pode chegar lá e estar com a caixa de kinder ovo não você chega lá com ferreiro rocher todos os dias aí você fala nossa eu amo essa pessoa assim é fácil quando a pessoa ela consegue amar aqueles que inclusive não gostam dela você fala o cara é bom porque o amor dele é tão sublime que ele vai atingir no nível ao ponto dele amar a humanidade independentemente da humanidade gostar ou não dele então você vê que o amor ele vai crescendo e isso vai passando pelas fases quando você arruma um trabalho na vida adulta trabalho você trabalha para que? para ganhar dinheiro qual é o propósito do seu trabalho? é ganhar dinheiro? o propósito do seu trabalho é você abençoar valorizar e ter um propósito de que? manifestar amor aquilo que você faz tem que ser a manifestação do amor quando você faz isso você engrandece então quem trabalha o melhor possível para prestar o melhor serviço está amadurecimento amadurecendo o amor não filho não limpa não deixa a sujeira aí porque se limpar e ficar tudo muito limpo a gente perde o emprego eu já vi gente falando isso não para que eu vou fazer o melhor trabalho não preciso disso não eu tenho que cuidar de mim eu vou fazer o que dá para fazer já ouvi isso em várias áreas você imagina você vai fazer uma cirurgia cardíaca você chega na mesa o médico vira para você e fala assim olha eu não estou muito afim de fazer nada hoje não eu vou tentar ver o que dá eu acho que você já morre antes de ser anestesiado porque você vai falar assim caraca cadê o amor dessa pessoa a gente se encanta quando a gente vê uma pessoa trabalhando com amor por que a gente se encanta porque essa pessoa ela amadureceu o amor dela manifestado no trabalho é algo que toca a nossa alma então cada fase da nossa vida se você compreender que é oportunidade de manifestar o amor você vai enxergar o propósito na sua existência predatório eu não sei o que fazer da minha vida já tenho uma missão para você na fase que você estiver trabalhe manifestar o amor e como é que eu trabalho manifestar o amor abençoando valorizando e compreendendo que aquele momento é o que você tem para amar eu passei por diversas dificuldades várias dificuldades e todas elas hoje fazem sentido quando eu compreendo que elas existiram exatamente para que eu conseguisse abençoar aquele momento para que eu tivesse maturidade e amadurecesse meu amor então as pessoas que eu odiei as pessoas que eu senti raiva na minha vida me deram a oportunidade de perdoar e quando eu perdoei eu consegui sentir eu consegui sentir aquela aquela sensação de liberdade de voltar a manifestar amor e eu falei puxa amadurecer então a pessoa ser agredido todo mundo é gente isso é da experiência humana é do choque de diferenças o mundo são pessoas de níveis diferentes percepções diferentes então o choque faz parte é como se você quisesse andar numa micaré e não trombar ninguém não tem como gente você vai andar quem já participou de uma micaré aquelas festas com cordão carnaval então assim é uma multidão e as vezes a multidão está indo para um lado você está indo para o outro então quando você está indo para o outro você bate em todo mundo tromba todo mundo essa é a vida fenomênica então o perdão é a possibilidade que você tem de manifestar um amor àquele que aparentemente se chocou mas quando você entende que tudo é vida de Deus e tudo é bênção você fala puxa então eu posso ter uma visão maior por isso que quanto mais você amadurece o amor mais santo você se torna mais santa você se torna santo não é aquela pessoa que fala bonito santo é quem tem a capacidade de amar até naqueles momentos difíceis que são complicados que são complicados eu lembro uma vez que eu sofri uma injustiça muito grande fizeram uma coisa comigo que não foi legal não foi legal e por óbvio eu fiquei muito chateado muito triste com aquelas pessoas e o que eu comecei a fazer na hora preciso amar e comecei a fazer oração de perdão fazer oração de perdão fazer oração de perdão eu preciso tirar e manifestar o amor foi interessante que eu tive duas oportunidades de encontrar essas pessoas e manifestar o amor e uma delas foi interessante que ela chegou no local e ninguém deu atenção para ela quem deu atenção fui eu eu cuidei dessa pessoa e ela virou para mim e falou assim puxa você é realmente uma pessoa muito especial porque você cuidou de mim eu vi em você realmente sinceridade na sua amizade e ela falou assim eu falei puxa obrigado naquele momento eu estava amadurecendo amadurecendo ainda mais o meu amor compreender esse amadurecimento te faz uma pessoa valiosa te faz uma pessoa grande faz com que você manifeste ainda mais Deus lembre-se o seu propósito maior maior é manifestar Deus o seu propósito maior é manifestar Deus as coisas que vão ser colocadas na sua vida para manifestar e que podem variar eu tenho minha profissão você não precisa ter minha profissão ninguém precisa ter a minha profissão cada um pode manifestar amor naquilo que é que lhe dá prazer que lhe dá que é do seu talento que é da sua vontade não tem problema o ponto é que você entenda que tudo são fases tudo são momentos em que você pode manifestar o amor isso tudo para chegar a um ponto muito importante domingo agora dia das mães e é o momento em que as mulheres podem exercitar acho que um dos atos mais lindos de amadurecimento do amor que é se tornar mãe o que seria do mundo se nós não tivéssemos as mães porque as mães elas conseguem no momento já sentir um amor sublime que transcende a aparência inclusive a separação a mãe não consegue enxergar o filho separado ela e o filho são um porque o amadurecimento do amor dela é tão violento tão violento que a percepção de unidade é instantânea a mãe no momento da concepção ela já é mãe o pai vai construir isso porque o pai fala tem alguma coisa aí dentro aí vai lá no exame escuta o coração eu quando escutei o coração da minha filha eu fiquei meu Deus do céu como o coração bate e eu comecei a me afeiçoar e eu lembro que a minha esposa falava assim pra mim amor você vai trocar a fralda esse é um ponto que a gente precisa conversar porque é complicado trocar a fralda coisa horrorosa coisa nojenta fedorenta e eu lembro que quando a minha filha nasceu ela quando nasceu a enfermeira teve que levar ela pra incubadora rápido porque no momento do nascimento precisou limpar então minha filha saiu minha esposa estava e eu olhei pra minha filha e eu falei pra onde que eu vou eu não sei o que eu faço aí a médica falou vai cuidar da tua filha que eu cuido da tua esposa e eu saí correndo e cheguei lá e olhando eu falei assim meu Deus eu tenho que decorar quem é minha bebê aqui porque eu tenho medo de eu não saber quem é minha filha então eu já procurei eu lia assim aí eu lembro que minha filha estava chorando chorando e eu falei assim perto dela filha papai está aqui papai está aqui e ela parou de chorar e ficou me procurando ainda não estava com os olhinhos abertos eu falei gente já me reconhece já sabe quem eu sou a voz eu falava muito com ela na barriga e aquele momento eu falei assim gente que coisa linda o meu amor estava amadurecendo e eu lembro que quando foi ver a primeira fralda eu falei eu quero ver como é que é para eu aprender o primeiro banho eu fiz questão de dar o primeiro banho porque eu falei eu quero aprender porque eu nunca tinha mexido com um bebê pequenininho minha esposa já sabia eu não sabia eu falei eu preciso aprender aí na hora pergunta será que eu vou trocar a fralda na hora vamos trocar eu preciso participar eu preciso construir o amor e hoje eu minha filha a gente é bem ligado por quê? porque constrói acerta ela fica brava comigo eu fico bravo com ela mas a gente vai aprendendo a gente vai construindo isso dá trabalho mas é algo que amadurece então eu quando chego em casa e olho para minha filha minha filha ela olha assim com aquele olhar assim sabe eu falo assim isso não tem preço isso é um amadurecimento então você imagina eu que sou pai e construí isso você imagina a grandiosidade das mães que constroem isso porque hoje eu só estou aqui porque eu tive a minha mãe com toda certeza minha mãe ela não só foi a base a base da minha vida religiosa como também foi a base da alegria que eu tenho em viver minha mãe é maravilhosa do jeitinho que ela é porque a minha mãe é exatamente o anjo necessário que me foi dado na minha vida para que eu pudesse manifestar os meus dons que eu pudesse ter a chance de amadurecimento do amor porque quando eu chegar no mundo espiritual eles não vão perguntar qual foi o cargo que você teve quanto foi de dinheiro que se acumulou quem foi as pessoas que você já ficou não eles vão olhar para mim e vão perguntar qual é o grau do seu amor qual é a capacidade que você tem de amar é isso que interessa porque a capacidade de amar é exatamente igual a capacidade de manifestar Deus e esse que é o mérito então hoje eu tenho a gratidão de poder em vida falar para os meus pais papai eu te amo mamãe eu te amo graças a essa possibilidade que foi dada de amadurecimento do amor nas diversas fases da minha vida mas em especial minha gratidão a minha mamãe que graças a ela graças a ela hoje eu pude me tornar eu posso me tornar o homem que sou o pai que eu sou o marido que eu sou graças a tudo que ela foi a base e isso é porque as mulheres foi dada a grande oportunidade de amadurecer o amor por meio da maternidade isso é uma bênção é uma bênção e é triste a gente ver que muitas vezes muitas mulheres falam ai porque a maternidade é um peso a maternidade nos faz engordar a maternidade nos faz a gente fica inchada a gente tem a dor do parto a gente fica com aquele barrigão carregando nove meses realmente essa dificuldade fenomênica ela existe mas eu tenho certeza que ela não se compara a felicidade de você sentir o amor de Deus e da unicidade porque é isso que engrandece é por isso que na mulher a gente consegue representar ou na mulher a gente consegue enxergar o sagrado porque na mulher veio a força da unicidade e do amadurecimento do amor muito obrigado as mulheres do mundo muito obrigado as mães do mundo muito obrigado a minha mamãe feliz dia das mulheres a todas vocês que puderam manifestar com sublimidade o amor mesmo aquelas que não tiveram oportunidade da maternidade pode ter certeza o amor da mulher é diferente não é à toa que o que move o homem no mundo é buscando o amor da mulher o que move o homem no mundo é buscando a felicidade de ter uma mulher para juntos abençoarem valorizarem e terem um propósito de manifestar Deus quando nós compreendemos isso profundamente nós aprendemos a valorizar abençoar e damos valor a nossa existência você tem valor sim seja ocupando o papel que for seja onde você estiver você tem propósito esse propósito é sagrado e se quanto mais você manifestar esse sagrado mais você vai amar e você vai sentir uma felicidade inefável simplesmente porque quando nós manifestamos Deus por óbvio nós manifestamos também a felicidade meu muito obrigado a todas as pessoas que amam meu muito obrigado a todas as pessoas que compreendem o valor meu muito obrigado especial as mulheres meu muito obrigado em especial as mães de todo o mundo meu muito obrigado e vamos agora para a nossa meditação para a gente sentir essa unicidade com Deus e esse valor sagrado do amor na nossa vida muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado vamos assumir então a postura da meditação Shinsokan maiores dúvidas podem consultar o livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus de minha autoria no qual eu explico de maneira simples as formas os métodos o que devemos pensar e as formalidades necessárias para que possamos ter na meditação Shinsokan aquele momento mais importante de maior sentimento de encontro com Deus então vamos lá mãos justas postas em frente ao rosto semblante sereno olhos fechados vamos visualizar um mundo da imagem verdadeira canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dás vida a todos seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes é o oceano de infinito amor de Deus é o oceano de infinito amor de Deus é o oceano de infinita vida 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 de Deus é o oceano de infinita provisão 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 de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus é o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui, flui, flui pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus muito obrigado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui, flui, flui pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus muito obrigado já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus Pai que aqui está e vive é a vida de Deus Pai muito obrigado, muito obrigado agora por alguns instantes vamos visualizar com os olhos mentais o mundo da imagem verdadeira onde eu e Deus somos um onde podemos manifestar o amor em plenitude o amor sagrado de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto